Bom, gente, então no último vídeo a gente fez uma ANOVA de duas vias para verificar o efeito do gênero e do álcool sobre a memória. E a gente viu que existe o efeito do álcool, não existe o efeito do gênero, no entanto existe o efeito de uma interação entre gênero e álcool. E essa interação indica que o efeito do álcool sobre a memória depende do gênero. No entanto, como descobrir exatamente como essa interação acontece? Existem duas formas de analisar isso. Uma delas é olhando graficamente, que é um jeito bem fácil, é um jeito bem visual, mas não é um jeito tão preciso. E existe a opção de fazer um pós-hoc da interação, que é algo que é possível, mas não é feito automaticamente no SPSS. Para que isso aconteça, é necessário mexer na sintaxe, então eu vou explicar tudo isso para vocês. Então, a gente vai vir em analisar o modelo linear geral com uma única variável, como a gente fez no vídeo anterior. Lembrando que é uma única variável, porque a gente só vai usar uma variável dependente, que é a memória. Então, variável dependente, memória e fatores fixos, as minhas variáveis independentes que eu quero analisar o efeito, que são o gênero e o consumo de álcool. Veja que se eu clicar aqui em pós-hoc, ele permite apenas que eu faça testes pós-hoc para o gênero ou para o álcool, mas ele não inclui aqui a opção de fazer um pós-hoc para a interação. Para analisar, então, essa interação, uma das coisas que a gente vai fazer é pedir para o SPSS liberar um gráfico da interação entre gênero e consumo de álcool. E a gente vai fazer isso clicando aqui em diagramas. Eu vou colocar para as linhas separadas serem gênero, ou seja, ele vai liberar uma linha para cada gênero, e para que álcool seja a variável do eixo horizontal. Se eu clicar apenas em continuar, ele não vai fazer o gráfico. Para que ele faça o gráfico, primeiro eu preciso que ele clicar em adicionar. Então, ele adicionou aqui um diagrama da interação entre álcool e gênero, e aí sim eu clico em continuar. Eu falei para vocês que existia duas opções, o gráfico e o pós-hoc da interação. Então, aqui a gente acabou de programar o gráfico, mas vamos programar também o pós-hoc dessa interação. Para fazer o pós-hoc da interação, a gente precisa clicar aqui em opções. A gente já usou essa janela para pedir o teste de homogeneidade e as estatísticas descritivas no vídeo anterior. Para pedir o pós-hoc da interação, a gente precisa pedir para que ele exiba médias para essa interação. Então, eu vou pegar a interação gênero e álcool e vou transferir aqui para essa caixa exibir médias. No entanto, eu quero que ele compare os efeitos principais. Eu quero que essa caixa aqui esteja livre para que eu possa clicar. Para que isso aconteça, eu preciso adicionar uma das variáveis independentes, porque ele não permite que eu clique nessa caixa apenas com a interação aqui. Então, eu vou clicar aqui em álcool e colocar o álcool aqui nessa caixa. Veja que agora eu tenho a opção de clicar em comparar efeitos principais. Quando eu seleciono isso, ele abre aqui as opções para eu escolher o tipo de pós-hoc que eu quero usar para comparar esses efeitos principais. Uma coisa meio chata é que o SPSS permite pouquíssimos tipos de pós-hoc para essa interação. Ele permite usar o pós-hoc LSD, que já está até escrito entre parênteses aqui nenhum, ou seja, ele não vai fazer nenhuma correção. Lembrando que o LSD é o pós-hoc mais liberal de todos e é o equivalente a fazer vários testes T. Ele tem também aqui a opção de fazer o Bonferrone, que é o teste mais conservador de todos. E tem o SIDAC, que é um pouco menos conservador que o Bonferrone, mas ainda conservador. É dentre essas opções, então eu vou escolher o SIDAC, que pelo menos não é nem tão liberal, nem tão conservador. E vou clicar agora em Continuar. Se eu simplesmente apertar aqui o OK, o SPSS não vai fazer o pós-hoc da interação. Para que ele faça o pós-hoc da interação, eu preciso mexer na sintaxe. E para mexer na sintaxe, eu preciso clicar aqui em Colar. Quando eu clico em Colar, aparecem essas linhas aqui. E vejam que aqui aparece assim. Para o álcool, compare a DJ SIDAC. Então, ele está dizendo que para a variável independente de álcool, ele vai fazer um SIDAC de comparação. A questão é que eu gostaria que ele fizesse esse SIDAC também para a interação. E vejam que na linha que está falando sobre a interação, não aparece essa informação aqui. Então, o que a gente vai fazer é copiar essa parte do compare a DJ SIDAC e colar na frente da linha da interação. Além disso, como tem aqui duas variáveis independentes, eu preciso escolher uma das variáveis independentes para ele liberar a média se baseando nela. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, o gênero. Certo? Quando eu seleciono o gênero aqui, ele vai fazer essa comparação dividindo pelo gênero. Então, ele vai comparar os diferentes grupos de álcool dentro do gênero feminino e os diferentes grupos de álcool dentro do gênero masculino. Só que, além disso, eu gostaria que ele comparasse os gêneros dentro de cada grupo de álcool. Então, eu vou copiar essa linha inteira e vou colar essa linha na parte de baixo. E aqui, ao invés de dizer para ele liberar o resultado por gênero, vou dizer para ele liberar o resultado por álcool. É bem importante que você escreva aqui exatamente do jeito que a variável independente está escrita. Caso contrário, ele não vai entender, porque é uma sintaxe, né? Então, ele não vai entender. Então, feito isso, eu vou selecionar toda a sintaxe e vou apertar o play. Quando eu faço isso, a janela de saída do SPSS abre liberando algumas tabelas. Então, essas duas primeiras tabelas já tinham aparecido no vídeo anterior, na primeira análise. Então, vejam que ele dá aqui o N para cada gênero e o N para cada grupo do álcool. E ele dá também essa tabela, que é uma tabela da análise dos principais efeitos. Então, é possível ver aqui que não existe efeito do gênero, existe efeito do álcool e existe o efeito da interação. Como a gente conversou em aula, quando aparece o efeito da interação, fica difícil analisar os efeitos separados. Então, é difícil dizer que existe efeito do álcool em si, para os dois gêneros, sendo que existe efeito da interação. Então, a gente vai focar em estudar como essa interação acontece, como ela se dá. Descendo um pouco, começam a aparecer os pós-rocks para as coisas que eu pedi. Então, aqui ele já está me mostrando que é um pós-rocks para a interação entre gênero e consumo de álcool. Aqui na tabela Estimates, ele está me dando uma descrição, então é uma tabela descritiva, mostrando média e erro padrão e intervalo de confiança para cada um dos grupos. O que me interessa mesmo é essa tabela, que é a Pairwise Comparisons. Essa tabela vai me mostrar as comparações grupo a grupo. Vejam que ela coloca aqui embaixo que foi usado o teste de SIDAC. Olhando aqui esse primeiro pedaço da tabela, então ele está comparando, dentro das pessoas que não tomaram álcool, existe diferença de memória entre homens e mulheres? E aí, quando a gente olha o valor de P, a gente vê que o valor de P é maior que 005. Então, para pessoas que não ingeriram álcool, não existe diferença na memória entre homens e mulheres. Para o grupo que tomou duas canecas de álcool, existe diferença entre homens e mulheres? Vou olhar aqui nesse valor de P. E o P também é maior que 005, mostrando que, de novo, não existe diferença entre homens e mulheres dentro do grupo que ingeriu duas canecas de álcool. Já para o grupo que ingeriu quatro canecas de álcool, quando eu comparo homens e mulheres, existe uma diferença significativa no desempenho. Olhando aqui para a tabela anterior, que mostra as médias, dá para ver que homens que tomaram quatro canecas têm uma porcentagem de 35,6, enquanto que mulheres têm uma porcentagem de 57,5. Uma vez que o teste mostrou para mim que essa diferença é significativa, então eu posso dizer que dentro do grupo que tomou quatro canecas de álcool, o desempenho dos homens é inferior. Então, vejam como isso reflete uma interação entre o álcool e o gênero. O álcool fez efeito em homens, mas não em mulheres. Então, já é uma boa dica do que está acontecendo. Descendo mais um pouco, então, aqui, essa terceira tabela, ele mostra uma nova para cada uma dessas situações. Descendo mais um pouco, a gente vê, de novo, o pós-rock da interação, só que agora a comparação é diferente. Ali, ele tinha separado, no anterior, ele tinha separado por grupos de álcool e comparado homens e mulheres. Aqui, ele vai separar entre homens e mulheres e comparar os grupos de álcool. Então, por exemplo, essa primeira parte mostra o gênero masculino. Para os homens, existe diferença na memória de quem tomou nenhuma caneca para quem tomou duas canecas? O p é 1. Ou seja, não existe diferença. Existe diferença entre o homem que não tomou nenhuma caneca para o homem que tomou quatro canecas? O p é menor que 005. Ou seja, existe diferença. Além disso, é possível comparar se existe uma diferença entre o homem que tomou duas canecas com o homem que tomou quatro canecas. E esse p também é menor que 005. Mostrando que o consumo de quatro canecas de álcool fez com que a memória desses homens fosse diferente dos homens que não consumiram nenhuma caneca e dos homens que consumiram duas canecas. Quando eu olho a parte de baixo dessa tabela, eu vejo essas mesmas análises, só que para mulheres. E é possível ver aqui que mulheres que não tomaram nenhuma caneca, sendo comparadas com mulheres que tomaram duas e tomaram quatro. E veja que o p é maior que 005 para as duas situações. Ou seja, o consumo de álcool não afetou a memória dessas mulheres. O desempenho delas é semelhante a quando elas não tomam nenhuma caneca. Além disso, é possível comparar se o grupo que tomou duas canecas é diferente do grupo que tomou quatro canecas. E o p também é bem maior que 005. Mostrando que essa diferença não existe. Descendo mais um pouco, então tem essa tabela que faz a nova. E aqui, esse terceiro tópico é analisando apenas o álcool, sem considerar o gênero. Que é bem parecido com o teste de pós-hoc que a gente fez no vídeo anterior, só para o álcool. Então, mostrando que no grupo álcool, as pessoas que não consumiram nenhuma caneca são diferentes das que consumiram quatro canecas, mas não são diferentes das que consumiram duas canecas. Tudo isso eu estou analisando pelo p, sendo maior ou menor que 005. No entanto, vejam que esse é um teste que está considerando homens e mulheres juntos. Mas essa informação, ela não é bem verdadeira. A gente acabou de ver pelo pós-hoc que o álcool não tem efeito sobre a memória das mulheres, mas tem efeito sobre a memória dos homens. Então, quando aparece o efeito da interação, a gente precisa analisar o efeito da interação. E não o efeito das variáveis independentes sozinhas. E quando a gente chega aqui no final, aparece o gráfico que eu pedi para ele fornecer. Que é mostrando o consumo de álcool aqui no eixo horizontal. O eixo vertical é a média da memória. E o gênero está representado, cada um com uma linha de uma cor diferente. Vejam que, para as mulheres, para o gênero feminino, a memória não varia muito de acordo com o álcool. Então, essa linha diminui um pouco quando o consumo é de quatro canecas, mas isso não foi significativo. A gente viu pelos próprios pós-hocs que essa diferença não foi significativa. No entanto, para os homens, existe uma diferença bem pronunciada. Então, a memória, na situação em que ele não tomou nenhuma caneca, e na situação em que ele tomou duas canecas, ela não difere. Ela é praticamente idêntica. No entanto, quando eu olho a situação em que o homem tomou quatro canecas, existe uma queda brusca no desempenho nesse teste de memória. Mostrando que o álcool interferiu na memória dos homens, mas não no das mulheres. Então, esse gráfico é bem ilustrativo. Além disso, lembrem-se do que a gente discutiu em aula, que esse é um gráfico em que as linhas se cruzam. E é bem comum que em gráficos nos quais as linhas se cruzam, exista uma interação.